Esqueça tudo bebê, prepara teu palenar, esqueça tudo vida A farra terminou, vai começar a putaria, a fintezinho com as bebezinha Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy, todo mundo louco, bate forró com rei A farra terminou, vai começar a putaria, a fintezinho com as bebezinha Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy, todo mundo louco, bate forró com rei Baby, é o Whiskey Red Bull, te detacando piseira e depois todo mundo nu Baby, é o Whiskey Red Bull, quem não gostou? Eu disse Baby, é o Whiskey Red Bull, te detacando piseira e depois todo mundo nu Baby, é o Whiskey Red Bull, quem não gostou? Riding high, when I was king, I played at the hard and fast, like everything Riding high, when I was king, I played at the hard and fast, like everything A farra terminou, vai começar a putaria, a fintezinho com as bebezinha Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy, todo mundo louco, bate forró com rei A farra terminou, vai começar a putaria, a fintezinho com as bebezinha Oi, chama na pressão, tá todo mundo crazy, todo mundo louco, bate forró com rei Baby, é o Whiskey Red Bull, te detacando piseira e depois todo mundo nu Baby, é o Whiskey Red Bull, quem não gostou? Eu disse Baby, é o Whiskey Red Bull, DJ, taca no piseira e depois todo mundo nu Baby, é o Whiskey Red Bull, quem não gostou? I'm begging, begging you, to put your loving hand now baby I'm begging, begging you, to put your loving hand now daughter I'm begging, begging you, to put your loving hand now baby I'm begging, begging you, to put your loving hand now daughter